Olha, meu pai, que tava limpando aqui a gaiola dos passarinhos, ele jogou um pouquinho de alpiste ali, alpiste junto com aquele milho paíço, né, eu achei milho paíço o nome. E a rua tinha nada, não tinha nada, mas agora ele jogou a comidazinha do passarinho ali, os passarinhos já, pombo, rolinha, pardava, tudo ali, comendo o restinho do alpiste, do milho paíço ali, você vê a natureza, o instinto dos bichinhos, né, conseguem captar de longe que tem refeição pra eles, porque não tinha nenhum passarinho aqui na área, tava tudo sem passarinho, tudo zerado, e do nada, jogou o milhozinho ali, eles já sentem o cheiro, não sei o que, não sei explicar o que é que eles sentem já de longe e conseguem ver, não sei se eles conseguem ver, mas é impressionante, como é a natureza, o mecanismo de defesa e de sobrevivência dos animais na natureza. Que ralinha!